Aí o Ender, o Cirola é só o de couro grave Eu sou o beat, o 5x7 A moda tá ultrapassada Agora os menó tá pra frente Tão tudo urbano Padlão, padlão de caga Padlão, padlão de caga Padlão, padlão de caga Padlão, padlão de caga É tudo, mulher Que tá fazendo inspirações, né? O mano josa e o golpista É piche bonde Padlão, padlão de caga Padlão, padlão de caga Vai na pista, rouba tudo Se deixar enguim chabar Padlão, padlão de caga 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 Padlão de caga Vendo o Trembola Seu monstro Lançou o BIT, o 570 A moda tá ultrapassada Agora os menos tá pra frente, tão tudo, mano Badlão, Badlão de caga Badlão, Badlão de caga Badlão, Badlão de caga O Jiquiqueio, 19, é Pitbull O mano jota e o決ista, é Pitbull Padrão, padrão de caga Vai na pista, rouba tudo, se deixar enguiçabar Padrão, padrão de caga Padrão, padrão de caga Padrão, padrão de caga Padrão, padrão de caga Muito querido por elas O nome do VN do Ciclo Tá ligado, minha